Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Gearbest, onde você encontra tudo o que você precisa. Em celulares, tablets, eletroeletômicos, computadores, redes, elétrica e ferramenta para o seu pai. Quer brinquedo? Tem também. Decoração? Sim. Esporte e lazer? Também temos. E temos as promoções que aparecem aqui no decorrer da semana. Então fique atento com as promoções, que ela tem tempo. Isso. Temos aqui TV Box, temos projetores, temos relógios e temos outros produtos mais. Quer saber o que acontece nesse site? Basta clicar na descrição e ficar por dentro de tudo o que acontece. Nova parceira do canal, não deixe de clicar na descrição. Tamo junto e é nóis, Gearbest. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo para vocês mais um vídeo de City Skyline no canal. E hoje estamos aqui no Xbox, como sempre. E hoje vamos tentar fazer com que a nossa cidade fique positiva. Eu estou usando o dinheiro infinito, como sempre, porque o Tio Metralha ainda não é um pro gamer nesse jogo. Mas, eu vou tentar fazer com que o nosso dinheiro fique positivo, tá? Então, primeiramente eu vou seguir a dica de um inscrito, né mano? Não, não é para baixo não, né Metralha? Vamos ver aqui. Não, não é melhora. Vamos pôr reto. Vamos ver se eu consigo pôr aqui. Vamos ver se dá para mim pôr aqui. Eu preciso pôr uma ponte aqui, cara. Opa, uma ponte vai e vem. Não, não é essa. Acho melhor eu pôr essa daqui. Ou essa. Essa aqui é média. Eu vou colocar essa galera, só para a gente ter um pouco mais de espaço para trabalhar. E eu vou começar a trabalhar daqui para baixo e para cima. Como assim metralha daqui para baixo e para cima? Porque aqui fica mais perto da água, né? Para a gente estar coletando a água, fazendo nossos sistemas de captagem de água. Então, eu vou colocar daqui, tá? Deixa eu ver aqui onde é que vai. Pronto! Acho melhor eu pegar um pouquinho mais para trás. Pronto, daqui. Até aqui. Show de bola! Vai estar reto esse negócio? Reto, reto não está, mas está bom. Pronto. Já temos uma ponte aqui, onde essa ponte é pernita, né? Ela está aqui, segurando aqui, mas na grande realidade a gente vai depois ir para cá. E como que vai funcionar aqui agora? Agora eu vou meter uma descidinha aqui básica, né? E vou dar uma descidinha básica aqui também. Logicamente que isso aqui não seria dicas. É a forma que o tio Metrara trabalha aqui, né? Eu vou tacar a cidade dessa forma aqui. Pronto. Aqui nós já temos o nosso começo da cidade. Logicamente que isso aqui é um sisteminha que fica caro, né? Fica bem caro para você estar fazendo isso daqui. Então, eu recomendo que você comece com essa pista aqui, ó. Vai e vem, né? Normal. Cédulas normais, de duas faixas. Vai e vem. Mas eu quero fazer aqui de seis faixas. Por quê? Porque eu vou fazer uma avenida aqui, ó. Só que se eu subir assim, então é bom colocar uma curvinha, né? Para não ficar tão violentamente, né? Pronto. Agora eu posso fazer isso daqui, ó. Tranquilamente e subir até onde eu quero. Só que daí eu vou colocar até aqui. Pronto. Aqui nós já temos o começo das nossas indústrias, tá? E aqui eu posso fazer a mesma coisa como o começo da nossa cidade. Como assim, metralha? Eu posso chegar, vir aqui e jogar aqui, ó. Aí eu posso jogar uma avenida para cá, ó. Entende? Vou colocar mais um aqui que eu vou fazer uma cidadezinha até mais ou menos grande. Mais um. Pronto. Por que eu estou gastando bastante? Porque eu quero fazer um negocinho bacana aqui com vocês. Eu vi isso daqui, um gringo fazendo essa cidade. O cara fez a cidade e ficou top, cara. Deixa eu fazer aqui, ó. No caso daqui para cá. São duas faixas, não é isso? Agora é reta, no caso. Eu vou fazer com normal aqui. Boa. Aí depois vocês vêm trazendo aqui, ó, galera. Atrás aqui certinho, retinho, ó. Ó, tá vendo? Ficou retinho aqui. Entendeu, ó. Ah, mas metralha, ficou feio pra caramba. Calma, calma, meu jovem. Mas não tem muito o que fazer ainda. Logicamente que eu vou ter que destruir esses coqueirinhos aqui. E aqui você pode jogar um pouquinho mais para cá, ó. Pronto. Aqui, ó, a gente já tem mais ou menos o que a gente precisa. Aí eu vou jogar mais uma aqui. Pronto. Aqui, basicamente, eu já tenho quase o que eu preciso, né? Mas eu vou tacar mais para cá, ó. Isso aqui é como o tio Metralha faria a cidade do tio Metralha. Tá uma cidadezinha totalmente torta. Mas é o que eu gosto de fazer, cara. Eu gosto de fazer coisa torta. Vamos aqui, ó. Fazer mais uma avenida aqui. Uma outra aqui. E uma outra aqui, ó. Boa. Ó, vocês podem ver que eu já fiz um sisteminha. Isso daqui eu vou deixar do jeito que tá. Porque ali eu vou colocar comércio ali no meio, entendeu? Então eu vou deixar aqui. Vou jogar aqui. E vou jogar aqui. Pronto. Posso jogar aqui também, ó. No meio, ó. Para dar uma cortada, ó. Pronto. E aqui já era. Tá bom. Tá bom assim. Aqui é a mesma situação. Eu jogo aqui, ó. Pronto. Aqui será aonde a gente vai zonear agora. Vamos zonear com a parte de cidade. Eu vou colocar... Opa, eu gosto de colocar sempre aqui no selecionador aqui. Agora foi. Daí eu vou pegar dessa parte para cá. Vou colocar residência. Residência aqui. Residência aqui. Aqui também residência. Também residência. Vou colocar residência nessas áreas aqui. As partes de fora e a parte do meio ali. Eu vou colocar comércio, né? Para a gente ter o comércio circulando e tal. De boa, né? Então, ó. A parte de fora vai ser comércio. Agora eu posso vir aqui, ó. E jogar isso aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Entendeu? Agora depois, se vocês fizerem isso daqui, mano... Aí já era. Agora, para mim, essa parte aqui já era. Mas vamos fazer a parte industrial, né? Porque a parte industrial eu acho que é a mais... Mais simples de estar fazendo. No caso, eu vou começar daqui. Não, vou começar daqui. A área industrial eu não vou fazer muito, não. Vou dar uma segurada na área industrial. Pegar daqui também. O que eu acho bacana do City Skyline é que ele te dá infinidades de coisas para você estar mexendo. Só que se você não souber mexer igual ao tio metrário... Ah, olha lá. Olha que beleza. Se você não souber mexer igual ao tio metrário, você está na roça, cara. Você não vai conseguir fazer mais nada, mano. Você não consegue fazer indústria, não consegue fazer mais nada. E aí eu vou fazer uma sisteminha aqui, ó. Só para mim ter um pouco mais... Só para mim ter um pouco mais de indústria aqui, ó. Nessa área aqui, ó. Pronto. Aqui é a área de indústria, tá? A área industrial. Eu posso estar já zoneando ela. Fazer a área inteira aqui, ó. Posso pegar, vir aqui, jogar aqui, ó. Por exemplo, ó. Jogo aqui tudo de uma vez e pronto. Já peguei toda a área industrial aqui. Agora eu preciso da energia. No caso, como aqui vai ser a área industrial, eu posso jogar aqui. O sistema eólico aqui que fala, né? Porque daí não vou ter dor de cabeça. Né? Ele mesmo vai sustentar a energia aqui, ó. Você pode ver. Ela pega uma área boa aqui. Então, vou poder jogar aqui, ó. Virou. Pronto. Já era. Ali eu já posso deixar a área industrial ali rodando. Agora o problema aqui é a área comercial, né? A área comercial, a área residencial, no caso. Eu não posso deixar elas tão perto por causa da poluição sonora, né? E aqui também eu tô com um problema sério nisso aqui, ó. Opa! Não, fiz errado. Opa! Fiz caca. É isso aqui que eu tenho que jogar aqui. Agora a parte de esgoto e água. Logicamente que a gente vai ficar devendo uma fortuna, né? Isso daqui é o básico do básico dos próprios básicos, né? Opa! Eita! Pronto. Já fiz uma ligação aqui. Agora mais outra aqui. Aqui, galera, quando a gente usa o dinheiro infinito, o bom é que a gente tem opção de fazer e tal. Só que o desafio maior é deixar a cidade positiva, cara. Então, por isso que eu gosto. Porque, mano, o desafio maior é deixar positiva a cidade, mano. Deixa eu virar aqui pra ver como é que tá a situação. Pronto. Pronto. Água temos. Agora eu preciso jogar esse sistema de esgoto daqui pra cá. Não sei se vai deixar. Não vai. Então eu vou jogar daqui pra cá. Pronto. Agora eu preciso pôr energia no sistema de esgoto, né? Um outro aqui também. Tem que puxar uma energia daqui. Até aqui. Só pro pessoal ter uma energiazinha aqui. E outro individual aqui que eu vou jogar aqui, ó. Pra uma puxar uma da outra, cara. Isso aqui é só inicial, tá? Isso aqui é só inicial. Ali já temos energia. Aqui já temos energia. Quer dizer, agora é só pôr a cidade pra rodar. Vamos ver aqui como é que vai ficar a situação. E vamos ver se os habitantes vão começar a vir morar na nossa cidade. Eu vou começar a ficar negativo. Lógico. A gente fez um baita de um investimento, né? E agora a gente tem que ver quantas pessoas vão vir morar aqui nessa cidadezinha pacata. Né? Estamos devedores ali e tal. Bom, o pessoal já tá vindo morar, cara. Pessoal já tá vindo morar. Demanda já está diminuindo. Residência, residência e mais residências. E não tá aparecendo de novo, cara. Eu fiz um sisteminha aqui. Bugou, cara. Não tá aparecendo quantas pessoas estão morando na cidade, ó. Tem casas prontas. Olha lá. Coneca essa mão de água e hidrenagem e tal. Beleza. Ótimo. Aqui, ó. Beleza. Até aí tudo bem. Estamos na cidade de Santa Paula, galera. Mas... Temos uma indústria já se formando. Logo, logo vão começar a render uma graninha. Caraca, velho. Não tá mostrando quantas pessoas tem. Fizemos algo bem bacana aqui, ó. Vocês podem ver uma vinidona que corta, que depois sai daqui. E sai daqui e vai pra onde, metralha? Só sobe e desce e vai pra lá e vem pra cá? É isso? Caraca, velho. Deixa eu dar um pause aqui. Nossa, mano. Nem vi isso daí. Foi mal, galera. Aqui, no caso... Aqui, daqui pra cá, vem pra cá, né, mano? Aí, ó. Pessoal vem daqui e desce aqui. Né? Só que daí, no caso, eu vou fazer o pessoal entrar aqui, né, galera? Ficar mais fácil. Pessoal vem daqui e entra aqui e vai na cidade. Pessoal que sai daqui... Vai reto aqui, desce aqui e sai daqui e vai pra cá. Ah, não é? É isso mesmo, não é? É isso aí, ó. Pessoal quer sair da cidade e quer entrar na cidade. Agora tem um sisteminha de entra e sai na cidade. É isso? Pessoal vem daqui e sai e vai pra cidade. Vem aqui e dá um rolezinho na cidade e vamos ver qual é que é. Acho que é por isso que não tá mostrando quantos habitantes tem ali, porque... Como é que o pessoal vai morar aqui e entrar e sair, né? Sem ter entrada aqui na cidade. Não tem como, cara. O pessoal vai entrar aqui e vai sair aqui. O outro vai... Ah, não, não, não. É isso aí. Eu acho que é isso aí. É, o pessoal tá construindo quer dizer que tá tendo gente, mano. Vamos ver se vai desbugar, se é algum bug, alguma coisa do gênero. O pessoal entra, vai aqui. É isso. Depois o pessoal vem aqui. Deixa eu só fazer um negocinho aqui. Deixa eu ligar aqui. Aqui só pra ter uma... Usar o encargo de consciência. O pessoal entra aqui. Ah, agora foi, galera. Agora começou a contar o tempo lá. As pessoas estão entrando. Tá ali coisa, coisa e tal. E eu vou fazer a mesma coisa aqui com a indústria, cara. O que vocês acham? É isso aí, ó. O pessoal da indústria vai passar por aqui e vozar, ó. Vai embora. Tá certo? É isso mesmo? Tem um pontilhão também como segunda opção de acesso, né? O pessoal vai vir aqui, vai... Vai vir aqui, vai entrar aqui. Vai virar um congestionamento do caramba, velho. Basicamente vai ser isso. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui algumas coisas. Não é possível melhorar. Não consigo melhorar nada aqui. Não tem jeito. Então é só esperar. Vai lá, estamos ficando... O intuito do jogo, do gameplay do Team Metal é ficar positivo, cara. É ficar positivo ali, ó. Estamos no vermelho, né? Estamos com 1.800 e pouco. A população está crescendo. Eu posso crescer mais pra cá e tal. E a gente vai tentar fazer com que crie essa geral mesmo, cara. A gente quer fazer uma barta de uma cidade aqui. Já temos uma indústria aqui, ó, de... No caso aqui de energia, né? No caso que foi que o Team Metal colocou. É isso mesmo? Eu coloquei, cara. Nem lembro. Deixa eu ver. Coloquei, ó. Tem uma ali, ó. Eu coloquei, ó. Ou não, não. Não coloquei não, cara. Só que eu não vou colocar por enquanto. Não estão reclamando de... De nenhum tipo de problema. Está só vindo gente pra cidade. Posso estar aumentando um pouquinho mais aqui, ó. A estrada aqui, ó. Posso colocar um... Um pouquinho mais de estrada pra cá. Não, não quero melhorar, não. Só quero colocar um pouquinho mais aqui, ó. Olha que bacana aqui, ó. Consigo melhorar aqui, ó. Colocar tudo aqui, ó. Boa! Boa! Já temos aqui mais, mais lugares aqui pra tá crescendo. Eu quero fazer um negócio bem, bem da hora mesmo pra vocês verem mais ou menos o modelo do que o... Né? Da... 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 Mas é isso aí. Opa! Até aqui só, cara. Pronto. Aqui já tem residência. O louco, mano. O pessoal não tá querendo vir morar aqui, não? Olha lá. Tá só mais duas pessoas morando. Não vai morar pra cá, cara. A cidade é boa, não é ruim, não. Logo, logo a gente consegue aí 340 pessoas... Não, não, não. Não vai morar nunca, né, pessoal? Achei que você tá fazendo ali, né, metralha? Pausando tudo o bagulho. Bom, aqui eu acho que ficou um sistema bem bacana, porque a indústria, ela tem entrada por aqui, né, e depois ela tem entrada por lá. Depois eu posso tá comprando essa área aqui, ó, pra tá fazendo um bagulho de pista, alguma coisa do gênero, ou tá comprando pra cá, né, não sei. Aí a gente, depois a gente vai estudando nos gameplays aí, como é que vai sendo. Mas ficou um negócio bem distribuído, ó. Não ficou um negócio tão exagerado. Ficou uma avenida grandona, bem larga, que o pessoal tá transitando pra não ter dor de cabeça, quer dizer, o trânsito não vai ficar afogado. E depois a gente começa a fazer algumas coisas aí diferentes, né. O intuito do gameplay é a gente ficar positivo, galera. Então, não sigam as minhas dicas, mas tentem seguir alguns exemplos, né, algumas coisas assim do gênero aqui, ó, vocês podem ver. Logo, logo a gente vai tá liberando mais coisas aí. Depois que a gente liberar, cara, aí a gente vai pegar firme aí, colocar mais itens mais aí. Deixa eu ver o que a gente tem mais aqui pra tá utilizando. No caso, não. Eurórica, não. Eurórica, não, né, no caso, né, mano. O que eu achei incrível é que é só essa energia aqui tá batendo aqui, mais essa energia aqui, e tá mantendo de boa, né. Mas a hora que começar a afogar muito aqui, logo, logo não vai ter mais como. Então, eu posso puxar mais algumas energias pra cá, né. Depois, ó, eu vou fazer crescer pra cá, viu. Vou fazer crescer tudo aqui, ó. Essa área aqui vai ser tudo cidade, mano. Vai ser bairros, bairros e mais bairros. Estamos com o quê? 500 pessoas já, cara. O bagulho tá evoluindo. Estamos evoluindo, a cidade tá crescendo. Ó, já somos um pequeno hamlet. Um pequenino hamlet na área aí. Só que como a gente não tem uma graninha pra tá investindo, né, assim, a gente não ganha o dinheiro, né. Eu vou colocar bem aqui na avenida, cara. Porque aqui, assim, ó, você tá ligado? Que aqui eles vão, a clínica vai bombar aqui. E vou colocar uns estudos pra não ficar um bando de retardado, né, mano. Vou colocar na avenida também, né. A energia, o pessoal já começa a reclamar da energia. Esse é o problema que o tio metralha tem. Eu tenho dificuldade nessa área, galera. Energia, tá. Energia. Eu quero saber o que eu consigo fazer aqui. Se eu passar os fios aí, não vai dar muito certo, né, metralha. Energia, vamos lá. O problema é esse. O tio metralha não consegue manter energia sustentável por muito tempo, cara. Eu não sei o que acontece, mas a energia, eu não consigo manter por muito tempo. Então, o que que eu vou fazer para nós termos algo melhor aqui de energia, cara. Deixa eu ver isso aqui. Não entendi bosta nenhuma. Usar carvão para produzir eletricidade. Gera muita poluição. Mas não tem jeito, cara. Eu vou colocar esse trem aqui. E vou puxar a energia dele. E eu acho que agora vai, cara. Energia sustentável aí, galera. Para vocês aí que estão com dificuldade para ter uma energia. Bom, eu acho que aqui o bagulho está louco, cara. Energia tem de monte aqui. Os carros estão entrando. Eu preciso ver o trânsito como que está. Por quê? Porque o trânsito não pode ficar muito afogado. O trânsito tem que ficar meio folgado. Meio tranquilo aqui. Avenidona de boa. Suave na nave. Temos algum comercial? Alguns. Cara, estamos crescendo e estamos barbaridade, velho. É o seguinte. Vamos falar... Ah, tá. Está faltando sistema de lixo aqui, né, mano? Sistema de lixo, se eu colocar aqui, não vai ficar bacana. Vou colocar aqui. Os caminhões vão poder ir lá, ó. Logicamente que eles vão dar uma volta do caramba. Dá uma olhada no caminhão aqui, ó. O caminhão está vindo aqui? Vamos lá, vamos lá, bibi, bibi, bibi. Estamos chegando. Qual é o problema do serviço de coleta de lixo? As músicas estão contaminando. Calma, velho. O caminhão está chegando aí, ó. O caminhão parou. Olha lá, está fazendo a coleta. Aí. Pronto. Não tem mais problema de coleta de lixo. Nossa cidade está agora sendo esvaziada. Cadê? Aí, caminhão. Ô. Vai embora. Ah, tem cada caminhão. Tem o seu esqueminha aí. Ó, mano. Eles estão passando por ali. Não estão vindo aqui? É isso? Olha lá. Tem caminhão de lixo pra caramba aí. Não está pegando lixo aí, mano? Ah, pegou. Boa. Então é só isso que eu precisava, mano. Bom, agora temos a clínica. Temos algum hospital por aí. Temos um hospital ali. Eu vou colocar mais uma aqui. Por quê? O pessoal não fica doente, cara. E a escola eu coloquei alguma? Eu coloquei uma lá. E outra aqui também. O pessoal não fica meio louco da cabeça, né? E a gente precisa crescer, mano. É o que está acontecendo agora. Nossa cidade está crescendo. Só que está aumentando as dívidas. E nisso daí, quando começa a aumentar as dívidas, o que a gente faz? A gente vem aqui em economia. E vamos dar uma aumentada nos impostos. 12% ninguém vai reclamar, mano. Porque, ô, eu investi. Eu investi em escola, né? Investi em vários tipos de coisas ali. E o pessoal tem que colaborar também nessa parte, né? Temos que aumentar os impostos. Temos escola. Agora vamos colocar mais, ó. Distrito de polícia. No caso, seria bacana eu colocar aqui. Olha lá. Todo mundo fica feliz. E brigada de incêndio, que sempre está pegando fogo em algum lugar, mano. E seria bacana eu colocar aqui nessa avenida. Aqui, ó. Pronto. Todo mundo fica feliz. E a empresa também, galera, sempre pega fogo. E sempre tem problema com polícia também. Deixa eu colocar aqui também. Mostra, Beto. Tu está investindo, hein, mano? Eu quero fazer uma cidade modelo, cara. Então, quer dizer, automaticamente a nossa cidade vai ser a cidade modelo. Estamos colocando gente para morar aqui na cidade. Estamos colocando pessoas para morar. E a cidade só está aumentando. E mais impostos, cara. Olha lá. Aê, lasqueiro. O bagulho está ficando louco. Aumentar imposto, hein? Vocês não pagaram direito. Olha lá, mano. E aí, já começou a ficar negativo. Olha lá. Já tem gente reclamando disso, daquilo, outro, mano. Deixa eu ver aqui. O que dá para a gente colocar aqui? O que é isso? Centro de no... O que é isso? Centro de alta tecnologia no qual o físico experimenta os novos materiais e dispositivos em escala molecular, mano. Eu não tenho esse negócio aí, não. Centro de pesquisa. Instituto de robótica, que no caso dá para a gente depois... Ah, depois dá para a gente investir nisso daqui, cara. Né? Depois dá para a gente investir nisso daqui. Depois a gente vai colocar uma área de lazer. Policial oferece depósitos pequenos para aluguel com portas protegidas. Ligue para o 190. Aí sim, cara. Bom, galera. Vocês sabem que aí já começou a crescer demais. Vamos dar uma expandida para cá. Mas isso vai ficar no próximo episódio. Essa é a hora que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar aquele like, aquele favorito e se inscrever no caso de comentário. Tamo junto. Péselos.